A questão é o seguinte, Cuba tem já há um tempo as duas formas de renda maior do PIB é turismo e remessa do exterior. Os Estados Unidos tem quase 2,5 milhões de cubanos, acho que no mundo deve ter 3,5 milhões. Com o Obama, houve um relaxamento do bloqueio, então melhorou significativamente o turismo, melhorou o volume de remessa considerável do exterior, tanto é que eles gostam mais do Obama do que eu imaginava, eles gostam muito do Obama. Bom, o que aconteceu? Veio o Trump, arrochou, arrochou o bloqueio, diminuiu o turismo e diminuiu consideravelmente o limite de envio de dólar do exterior. Arrochou muito. E aí a paulada final é a pandemia. Então, para você ter uma ideia, em 2019, 2018, 2019, Cuba atingiu o auge de turistas, 4,9 milhões. 2020, praticamente zero. Começou a pandemia, só pegou janeiro. 2021 foi 300 mil, você vê, de 4,9 milhões. O ano passado, comparativamente a 2021, melhorou muito, mas está longe, 1,8 milhão, 1,9 milhão. E eles estavam apostando, esse ano, chegar a 3 milhões de turistas. Dá para ir dando um fôlego, mas jogou a economia lá embaixo. Então, situação ruim, inflação alta, o governo controla mais o dinheiro. É uma loucura, sei lá, com peso, dólar. Tem lugar que você aceita só dólar, tem lugar que você aceita peso. Tem lugar que você dá o dinheiro em dólar e volta peso. Puta confusão. É uma confusão. Mas, enfim, não podemos nem achar graça dessa questão, porque é uma situação dramática. O Lula pode ter um papel importante para reconstruir Cuba. Aliás, o Dias Canel deve estar pensando muito nisso nesses últimos tempos. Com certeza. E o Lula, se anda na rua, eu converso com todo mundo. Converso com todo mundo. Bato papo e voto. É assim, 100% o Lula. 100% o Lula. Se o Lula se candidatasse lá em Cuba, ganhava. Não, é inacreditável. Todo mundo. O Brasil, claro. O Brasil, os brasileiros. Claro. Muito bem recebido. O povo é muito simpático, muito parecido com o brasileiro. Gosta de brincar, gosta de broma. Muito musical. Você deve ter escutado muita música na rua. Ah, é um espetáculo. Qualquer lugar. Eu fui no Buena Vista. Tem em dois lugares. Tem o A e o B lá. Não é que é o A e B. É que um toca mais contemporâneo. Outro é mais... Excepcional. Fui em casa de jazz. É impressionante. Tanto que eles são bons. São muito bons. Esse é o Reginaldo Nasser. Geraldo Matos está dizendo aqui. Vi alguns vídeos de Cuba recentes. Bloqueia a pandemia. Levaram a escassez de comida. A energia elétrica falta todos os dias. É uma situação dramática. A gente já tinha visto aquela insurreição dos jovens por conta... Muita gente disse que por conta da internet e tudo mais. A internet lá também é bloqueada, não é? Não. O uso corrente. Não tem nada de bloqueio, não. Nada de bloqueio? YouTube? Imagina. Claro. Mentira. Mas a conexão é limitada, não é ruim? Ruim. Ruim. A conexão é ruim. Não, mas usei. Normal, mas é. Tem nada. Aliás, eu não vi policial na rua. É, né? Violência urbana, será que... Nada. 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 Eu andei tudo quanto é lugar. À noite, no escuro, assim. Ô, Nasser, deixa eu aproveitar. Nós não vamos falar de Cuba, só hoje. Estou aproveitando aqui, porque o Nasser esteve lá há pouco tempo. Agora, a América Latina precisando, furiosamente, do Lula. A meu ver, queria saber, você, o que você acha? Porque, por exemplo, Alberto Fernandes, pela quarta vez, veio para o Brasil. Eu acho até um pouco excessivo, né? Mas a situação da Argentina é dramática e agora eles já apontaram o Massa como candidato. Quer dizer, o ministro da Economia, do Alberto Fernandes, num país em que a economia está arrasada, será que a esquerda vai ter chance na Argentina? É difícil, muito difícil. Só se melhorar o que não vai acontecer em pouco tempo. Mas o Lula hoje é o grande líder. E vamos chamar, eu não gosto muito, mas do sul global é o Lula. Ele é o líder. Ele é a voz. Ele é a voz. Ele fala, em qualquer lugar, aquilo que as pessoas esperam. Quer dizer, é interessante quando focalizaram a câmera nele, uma das câmeras que estava lá na Europa, ele falando. E, de repente, na hora que ele largou, ele estava cara a cara com o Macron. Cara a cara. E o Macron vidrado nele, né? Não. O que eu estou dizendo, a pessoa pode discordar, mas respeita. Eu sempre falo isso. Discordar não é problema, é respeito. Respeito o que ele diz. Depois focalizou o Schultz, também olhando para ele. Então, ele foi lá e deu um recado. Que ninguém dá mais.